A presidente Dilma Rousseff deve lançar amanhã mais um pacote para tentar estimular a economia brasileira. Dessa vez, o plano é tornar disponível cerca de 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para o segmento de inovação. Desde que o primeiro pacote do governo foi anunciado, lá nos idos de agosto de 2011, já são 15. Ou seja, dá uma média de um pacote a cada 38 dias. Quando se observa o efeito desses pacotes, pelo menos no curto prazo na economia, não se verifica praticamente nada. Em 2011, a economia cresceu 2,7%. No ano passado, apenas 0,9%. E neste ano, as projeções estão na faixa dos 3% e em algumas casas econômico-financeiras, já está com viés de baixa. Ou seja, pode ficar abaixo dos 3%. Por que esse tipo de pacote não funciona no curto prazo, pelo menos? Pode até ser que no longo prazo tenha algum tipo de efeito, na medida em que financiamento mais barato é bem-vindo por todas as empresas. Mas no curto prazo não funciona, entre outras coisas, porque esse excesso de intervencionismo do governo na economia acaba atrapalhando o setor privado e causando o efeito justamente contrário. No setor privado, qualquer empresário, qualquer grande investidor, o que ele quer é tranquilidade, previsibilidade e credibilidade na hora de fazer os seus investimentos. Ou seja, ele quer que as regras do jogo estejam claras e sejam estáveis. E as regras mudam bastante de país para país. Por exemplo, a China é um país, pelo menos politicamente fechado, um país comunista, mas tem uma economia aberta capitalista. Os Estados Unidos são uma economia aberta e também politicamente aberto. A Europa tem seu próprio regime. O fato é que os investidores avaliam o risco que vão ocorrer em cada praça, em cada país e decidem ou não se fazem seus investimentos. A pior coisa que pode ter para o investidor, seja ele uma empresa ou seja um investidor de mercado financeiro, é justamente a imprevisibilidade e a possibilidade de que as regras possam mudar a qualquer momento. E esses pacotes mostram que as regras aqui podem sim mudar a qualquer momento, como tem mudado, por exemplo, o regime de metas de inflação, como tem mudado o regime de taxa de câmbio, como tem mudado tantas coisas na economia brasileira nos últimos meses. Pode até ser que lá na frente o ambiente fruto dessas mudanças promovidas no governo da presidente Dilma acabem resultando num país melhor e mais equilibrado. Até porque ninguém discute que a taxa básica de juros do Brasil era mesmo muito alta, ninguém discute que o real estava mesmo sobrevalorizado em relação ao dólar, mas a forma como o governo fez isso acabou afugentando muitos investidores, de novo, tanto do mercado financeiro quanto investidores da economia real. Além disso, esses pacotes econômicos provocam um efeito na cabeça do empresário. Se esse pacote beneficia o setor A, um empresário que atua no setor B ou no setor C pode ficar esperando para investir, o que ajudará no crescimento econômico, na expectativa de que o seu setor também venha a ser beneficiado logo ali na frente por alguma medida governamental. Então, pacotes econômicos só são bem-vindos quando a situação é realmente grave e tendem a ser muito bem pensados, muito bem planejados e com um foco muito específico para funcionar adequadamente. Infelizmente, não é isso que nós temos visto aqui no nosso Brasil.